Mais um vídeo para vocês hoje, meus caros inscritos, hoje certamente eu vou falar, agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre o meu fã filme favorito, o Samantha's Big Journey, a grande jornada de Samantha, que tem uma coisa meus caros inscritos que eu queria falar com vocês, que é o seguinte, quando eu fiz aquele vídeo citando o elenco, história, data de lançamento e acontecimentos da trama do filme, eu acabei não citando o elenco por completo, inclusive eu fiz um outro vídeo separado de atualização do elenco, citando outros atores que eu acabei citando, e agora certamente eu estou com um plano muito bacana de falar do Samantha's Big Journey, Big Journey aqui para vocês, meus caros inscritos, que é cada vídeo sobre um assunto específico do filme, por exemplo, começando agora eu vou citar o elenco completo para vocês, dos atores que eu inventei que saíam presentes nesse maravilhoso fã filme que mistureia perfeitamente os gêneros de comédia, aventura, drama, romance, suspense e mistério, e eu vou citar o elenco completo para vocês, tanto de atores quanto de dubladores aqui no Brasil, então vamos lá, já vai clicando no gostei, já vai se inscrevendo, e vamos citar, vamos começar a aprender, literalmente, a produção da dublagem, do Samantha's Big Journey, o estúdio onde seria realizada a dublagem do filme seria, obviamente, o DL Art Hill, a tradução e a direção musical seria feita pelo Sérgio Cantu, e a direção da dublagem seria feita pelo Manolo Rey, pelo excelente dublador e diretor de dublagem, que é o Manolo Rey, que você deve conhecer, que é o dublador do Sonic, aqui no Brasil, mas enfim, agora vamos citar os personagens, a primeira personagem que nós temos que citar aqui, obviamente, é a protagonista do filme, que é a Samantha Jones, e ela seria vivida pela jovem atriz e modelo Zendaya Coleman, que é namorada do Tom Holland, por exemplo, e ela é uma atriz que tem feito muito sucesso, que tem uma carreira muito bacana, e aqui no Brasil, a dubladora dela, obviamente, seria a Ana Helena Bittencourt, que é a dubladora que mais vezes dublou a Zendaya Coleman, aqui no Brasil, se vocês viram aquele meu vídeo, aquele primeiro vídeo que eu fiz sobre o Samantha's Big Journey, vocês sabem que a Ana Helena Bittencourt é a dubladora que eternizou a voz da Zendaya Coleman, aqui no Brasil, porque ela foi a quem mais vezes dublou a jovem atriz e modelo, e é por isso que ela dublaria exatamente no Samantha's Big Journey também, mas enfim, depois falamos da Samantha, que seria vivida pela Zendaya Coleman, agora nós vamos falar do Johnny, que é o melhor amigo da Samantha, que seria vivido, obviamente, pelo Tom Holland, e aqui no Brasil, o dublador, quem dublaria o Tom Holland, quem dublaria o Johnny, que seria o melhor amigo da Samantha, é o Wheeler, Wheeler, com o Tyfer, que é o dublador que eternizou a voz do Tom Holland, agora sim eu sei o nome, antes de não saber o nome, eu sabia quem era o dublador, só não sabia o nome, mas é o Wheeler com o Tyfer, que faria o Johnny, que é o melhor amigo da Samantha, mas enfim, depois falamos do Johnny, agora nós vamos falar do Edward Jones, que seria o pai da Samantha, e ele seria vivido pelo Robert Downey Jr., que é um ator que já foi preso, sim, o Robert Downey Jr. já foi preso no passado, até mesmo antes de interpretar, o Homem de Ferro, e aqui no Brasil, ele seria dublado, obviamente, pelo Marco Ribeiro, que é o dublador que, teoricamente, eternizou a voz do Robert Downey Jr., o Marco Ribeiro dublou o Robert Downey Jr. nos filmes do Homem de Ferro, em outros filmes envolvendo dele no MCU, e em vários outros filmes que o Robert Downey Jr. aparece, que ele é um dos atores principais. Acho que até no Sherlock Holmes ele dubla, até eu acho que é nesse aí também, mas enfim. Agora nós vamos falar do Conselheiro Lawrence, que seria vivido pelo Vin Diesel, que é o astro-produtor da franquia do Velozes Verosas, que aqui no Brasil seria dublado, obviamente, pelo Jorge Lucas, que é quem eternizou, certamente, a voz do Vin Diesel aqui no Brasil. É o dublador que eternizou a voz do Vin Diesel, que faria o Dominique Toieto. Mas enfim, agora a próxima personagem seria a Letícia Howard, a seladora Letícia Howard, que seria a vilã do filme, que seria a vilã do Samantha's Big Journey, e ela seria vivida pela Scarlett Johansson, e aqui no Brasil ela seria dublada simultaneamente pela Mônica Rossi e Thelma da Costa. Ela seria dublada, a Letícia Howard seria dublada simultaneamente para esses dois rodões, e ia ter cenas que quem ia dublar ia ser a Mônica Rossi, e outra seria a Thelma da Costa. Para isso seria muito bacana uma personalidade ser dublada por duas pessoas, por duas dubladoras, ao mesmo tempo. Mas enfim, agora vamos citar o Charlie, que é o ajudante da Letícia Howard, segundo vilão principal do filme, que seria vivido pelo ator e cantor rapper, que é o Ludacris, Chris Ludacris Bridges. E aqui no Brasil, assim como na franquia Velozes Verosas, ele seria dublado pelo excelente dublador Alexandre Moreno. E agora vamos passar para personagens que são mais, assim, secundários, que não teriam muito tempo de tela, mas que fariam ótimas aparições no filme do Samanta Big Journey. Primeiramente, começando pelo Marcos, que é amigo do Edward, do pai da Samanta. O Marcos, que é amigo do Edward, do pai da Samanta, seria vivido pelo excelente ator, ou comediante, que é um dos meus atores favoritos, o Chris Pratt. E aqui no Brasil, ele seria dublado pelo, obviamente, pelo Rafael Rossato. Porque o Rafael Rossato, meus caros inscritos, é o dublador que mais vezes dublou o Chris Pratt. E olha que o Chris Pratt é um dos meus atores favoritos, e eu adoro a voz, e eu adoro a dublagem do Rafael Rossato. Se vocês quiserem que eu faça a galeria de dubladores de algum ator ou de algum personagem, comenta aqui embaixo. Mas, enfim, voltando aqui para o elenco do Samanta Big Journey. E ainda por cima, tem outro personagem que eu inventei, que estaria presente no filme, que seria o Steven, que é o dono de uma... Que é o dono... Que é o vendedor de bebidas de frutas tropicais, que seria interpretado pelo Jack Black. E aqui no Brasil, ele seria dublado pelo Lúcio Mauro Filho. Por que ele seria dublado pelo Lúcio Mauro Filho, vocês me perguntam. É justamente pelo seguinte, meus caros inscritos. O Lúcio Mauro Filho, ele dublou o Pô de Kung Fu Panda, que é dublado no original em inglês, pelo Jack Black. Por isso que eu inventei isso. E para fechar a nossa lista de elenco, nós vamos colocar as filhas da Letícia Howard, Lucy e Margot Howard, que seriam vividas por duas integrantes do United, que são a Anne Gabrieli e a Sofa Blutniková. E aqui no Brasil, como eu certamente falei no primeiro vídeo, elas iam dublar elas mesmas. No estúdio do The Last Year, elas iam colocar lá o headphone e iam ficar dublando ali no estúdio, elas iam dublar elas mesmas no filme. E na gravação original em inglês, elas só iam falar em inglês. Mas aqui no Brasil, elas iam dublar elas mesmas. E esse é o elenco do Samanta's Big Journey. E o próximo vídeo que eu vou fazer sobre o Samanta's Big Journey, meus caros inscritos, vai ser contando a história e o que ia acontecer em cada pedaço da trama. Tá bom? Então, mas foi isso que eu queria falar. E até mais, meus caros inscritos. Amo vocês!